Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera, nesse vídeo eu vou trazer três miniaturas fabricada e criada pela Hot Wheels, bom, não são muito o foco da minha coleção, mas esses três modelos que eu vou mostrar, eu curti demais, começando com essa máquina vermelha com uma cor linda, esse carro aqui eu curti ele demais, porque ele lembra meio que um batmóvel, porém, é claro que os batmóveis é preto e ele está vermelho, mas eu falo o design do carro, agora a gente consegue visualizar ali dois motores que eu acredito que esse carro, numa pista de arrancada, ele não deve nem correr, ele deve chegar, pegar voo galera, espera, de tão rápido que ele deve ser, bom, vamos passar aqui para o segundo carrinho, esse carrinho aqui, ele é preto fosco, o que me chamou bastante atenção foi o detalhe escrito Hot Wheels na lateral e no teto, muito legal, eu acredito que seja aí um carro de arrancada, justamente por causa dessa base atrás com as rodinhas, que eu acredito que seja também para evitar que o carro levanta a frente ou pega voo, alguma coisa assim, então tem aquela base, ele tem aqui um motor dourado, a grade também dourada, hoje ele se encontra um pouco desgastado, essa cor dourada, então devo pintar de cinza ou preto, fosco mesmo, e o terceiro carrinho aqui galera, é um carro meio que estranho, esse carrinho eu achei dentro da caixa de brinquedo do Edu, acabei pegando e colocando na coleção, mas hoje em dia ele já se encontra aí no meio dos brinquedos do Edu né, ele voltou para o brinquedo do Edu, então já não faz parte da minha coleção, bom galera, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau